Parabéns aos meus amigos Pessoal, eu estou muito feliz de estar aqui E nós vamos cantar uma música agora Que é um grande sucesso, foi até relançada agora deles E foi um dos grandes sucessos deles E a gente fica muito honrado e feliz com isso Vamos cantar então Eu queria que vocês cantassem com a gente Por causa de você, vamos cantar então pessoal Vamos lá Bonito Só você não vê Finge que não sabe Que eu estou sofrendo Por causa de você Sonhos que não vêm Luzes da cidade E eu me sinto só Por causa de você E eu te quero tanto Tanto que nem sei dizer Que a felicidade pra mim É nunca perder você Eu sou uma estrela Eu sou uma estrela Pra te conviver sem me Eu não sou ninguém sem você E não a você sem mim Três, sete Três, sete Eu estou sofrendo Por causa de você Sonhos que não vêm Luzes da cidade E eu me sinto só Por causa de você E eu te quero tanto E eu te quero tanto Tanto que nem sei dizer Que a felicidade E a felicidade pra mim É nunca perder você Eu não sou ninguém sem você Eu não sou ninguém sem você E não a você sem mim Eu não a você sem mim Eu não sou ninguém sem você Eu não sou ninguém sem você E não a você sem mim Legal! Parabéns, parabéns Muito obrigado! Grande escolha